Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. O que tá acontecendo? O que houve? Calma, Cíntia, eu vou ficar bem. Não, meu amor, isso... Isso vai ser resolvido. Você e eu temos que conversar sobre o que ele tava te dizendo. Ele não confia no Bruno. E você acredita em tudo que o Gustavo diz, não é? O tal do Rodrigo disse que quem pagou pra ele te bater foi uma mulher. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Você! Sim, eu! Você é a única mulher que sempre quis me ver longe da Ana Paula. A que não podia amar. A que não podia amar.